São Caetano É o que você simboliza A cidade de São Caetano Com este feito está em festa Um povo sentindo-se um fano Que nem mesmo esperava por esta São Caetano, o pequeno gigante Entrando na história do esporte Levando a bandeira pra frente E crendo sempre na sorte Jogar pra vencer é teu lema Com belo azul da camisa Fazendo o melhor nesse esquema É o que você simboliza Nas partidas que enfrentas És guerreiro Demonstrando sempre tua bravura O sonho do Sul São Caetanense É ter seu time brilhando na altura Era Claro É ter seu time brilhando na altura Tem toda a dificuldade